MC Troia, uou, falando de amor, uou, MC Leozinho, uou, falando de amor, uou, Já faz um bom tempo que eu tento te esquecer, tanto sofrimento que eu passei com você, Sempre me iludindo, dizendo que me amava, mas por trás de tudo, eu não pensavas que tu me enganava, Noites estreladas, eu em você pensando, esperando o eclipse, a lua e o sol se juntando, E você me castigando, desprezando todo meu amor, uou, e eu cego por você, só enxerguei quando tu me deixou, uou, Hoje manda recado, e diz que quer me ver, pedindo mil desculpas, não aceito você, Se fazendo de vítima, pra eu te perdoar, se esquece do passado, chance nunca vou te dar, A fila andou, me jogou fora, com outra estou e você foi embora, O meu coração, pra nunca voltar, tristeza e dor, nunca mais quero lembrar A fila andou, me jogou fora, com outra estou e você foi embora, o meu coração, pra nunca voltar, tristeza e dor, nunca mais quero lembrar Em mim se troia, uou, falando de amor, uou, em mim se nãozinho, uou, falando de amor, uou, O dia manda recado, me diz que quer me ver, pedindo mil desculpas, não aceito você, Se fazendo de vítima, pra eu te perdoar, se esquece do passado, chance nunca vou te dar, A fila andou, me jogou fora, com outra estou e você foi embora, o meu coração, pra nunca voltar, tristeza e dor, nunca mais quero lembrar A fila andou, me jogou fora, com outra estou e você foi embora, o meu coração, pra nunca voltar, tristeza e dor, nunca mais quero lembrar A fila andou, me jogou fora, com outra estou e você foi embora, o meu coração, pra nunca voltar, tristeza e dor, nunca mais quero lembrar MC Troia, uou, falando de amor, uou, MC Leozinho, uou, falando de amor, uou, já faz um bom tempo